Música Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bob Seguinte, hoje eu estou gravando uma ação, tá? Que está rolando aqui na cidade Vou até tirar o... Vou deixar o GPS pra vocês Seguinte, vocês estão vendo aqui, ó Que eu estou gravando uma ação, tá? Que está rolando na cidade Eu sou admin da cidade, administrador Então eu estou gravando toda a ação da rapaziada Estou procurando ver se eu vejo alguém aqui, ó Vamos ver como é que está a rapaziada dentro do banco Eu não vou entrar por aqui pra não fazer barulho Vamos ver Ó, ó Tem um cara aqui, ó Os caras estão bem Tem um lá dentro Ó, um Dois Um, dois Três 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 Quatro caras Tem um aqui, ó Ó Quatro, cinco Os caras estão em seis, irmão Seis bandidos Tá os dois ali, ó Vamos ver quantas polícias vão entrar, tá ligado? Vamos ver Aparentemente os caras estão só com um carro Estou vendo aqui, ó Tem apenas um carro da facção Não estou vendo, ó Tem uma moto, ó Uma moto escondida aqui atrás Tem um portão ali para os caras dar fuga Tem outra moto? Vamos ver Aparentemente uma moto Beleza Opa É só uma moto por enquanto que eu vi Beleza Os caras estão em seis Vamos ver como é que vai ser a ação do banco, hein, mano Vamos ficar aqui só observando Esperar a PM chegar Vou ficar aqui Vou analisar toda a ação Vamos ver como é que vai ser essa ação Quem que vocês acham que vão ganhar Já comenta no vídeo aí Se vocês acham que a facção vai ganhar Se a PM vai ganhar Servidor, conexão, roleplay Galera, os caras estão com o carro blindado aqui, irmão Os caras estão com a bala Olha aqui, irmão A gente tem gente escondida Está rolando um assalto à banca aqui, ó Agora, ó Está rolando um assalto A PM está quase chegando à polícia Os caras estão de carro blindado Tem quatro ladrões dentro do banco Quatro lá dentro A gente tem dois escondidinhos no barraco aqui, ó Um aqui de... Calma Eu não posso... Onde tem um de máscara, tá ligado? Escondido, ó Onde está o outro ali? Escondidinho ali de trás Está todo mundo de colete, ó Não, a polícia não A polícia chegou ainda não Eu estou telando... Como você sabe disso? É porque eu, para mim, pingou aqui Quando eu sou administrador Eu vejo tudo o que acontece na cidade Aí a PM vai chegar agora Vamos ver quem vai ganhar a ação Se é os bandidos ou se é a polícia Estão roubando o banco Não, eu só estou... Eu só estou gravando toda a ação Estou mostrando para a rapaziada aqui no meu canal no YouTube Estou falando que é minha esposa linda, viu, rapaziada? Minha cheirosa aqui Ela está aqui no quarto Ela está perguntando aqui É o que, amor? Não, não, estou gravando Para mostrar para o pessoal do meu lindo canal Ó Ó lá, rapaziada Ó o PM, ó o PM Ó Tem gente chamando de mim Ó o PM vindo a pé, ó Ó o PM foi esperto, hein Onde o PM deixou a viatura? Ó Os PM estão vendo todo o perímetro, ó Ó Ó, onde o PM largou a VTR Vai vendo Largou a VTR aqui, ó É, mano Se for só esses dois PM Eles estão muito fodidos Vamos para onde? Raul Tem quantas polícias na cidade, mãe? Deixa eu ver Dá uma conferida para mim, por gentileza Olha Onde tem um Steve, rapaziada É de pistola, hein Vai vendo Ó O cara está vindo correndo Mano Eles vão tomar uns 5 PM? Uhum Beleza Aparentemente eu só estou vendo dois Até aqui Eu estou gravando toda a ação Vou mostrar no canal Para o pessoal E vou falar Os caras estão fortes, irmão Eles estão, acho que em 6, cara Eles estão na posição muito Ó Já rolou tiro Rolou tiro, rolou tiro, rolou tiro já Tá Tá, está todo mundo de arma pesada, ah Vamos para onde? Escutei tiro aí, galera Vocês escutaram? Agora eu não sei da onde Se foi alguém de facção, velho Já era Eles vão rodar muito Os caras estão de carro blindado, né, mano Se a PM não fizeram um negócio certinho Ó, vamos ver Cadê o águia nessas horas, hein, mano Assalta banco Tem que ter águia, velho Ó Por enquanto nada Ó Rolando tiro Tá rolando tiro Quem que tá atirando, velho? O bagulho é pra cá, ó Bom Ó Onde tem o Steve? Onde tem o Steve? O Steve tá avançando O Steve tá avançando Ah, ele deve ter tirado na moto já, ó Furou o pneu da moto O Steve foi esperto Vamos ver Cadê o Steve? Tava aqui Tinha um PM pra cá, ó Cadê o PM? Ó PM é esperto PM é esperto PM é esperto, mano Olha o local que o PM tá, mano Gostei de ver, hein Aí, rapaziada Se vocês estão gostando desse vídeo Comenta se vocês querem mais vídeo como esse Ó Rolou Facinho de tomar um pipoca, hein, mano Abaixa, Steve Abaixa Abaixa que tem gente pra caralho deles lá dentro Por enquanto Eu só tô vendo um Ó Não sei o que aconteceu, não Será que eles viram o Steve? Viram não, hein Os caras tão aqui ainda Mocosadinho, ó Tem um ali E outro aqui, ó Tá todo mundo de colete Vou vindicar pra mostrar pra vocês Os caras, ó Um tá ali O outro tá aqui Ele já tem visão do Steve, hein, mano Lá de onde ele tá, ó Pega o faro lá de onde ele tá, ó Lá do quartinho, ó Pega o Steve facinho, mano Facinho, ó Papum, ó Tá moscando, hein, Steve Tá moscando, Steve Ó lá, o outro também, ó Os dois juntos Vá os dois pro saco, ó Vocês viram que eu virei ali Chegou a bugar a textura lá da casa, ó Vamos ver Dois de Steve, mano Muito pouco Cadê o resto da PM? Ó, ó Onde tem um PM? Onde tem um PM? Facinho de morrer, ó Pô, os caras de pistola É foda, hein, mano O cara tá ali, ó Seguinte, quando concluir o assalto Se eu não me engano Acho que os caras têm 5 minutos Pra poder sair do banco Aquele Steve tá moscando lá, hein, mano Ó Ó aqui, ó Daqui os caras Se os caras tivessem aqui na parede, ó Porque os caras não tão olhando, ó Mas se os caras tivessem mais perto Eles iam o PM lá Moscando lá atrás Ó lá o PM lá, ó É porque a visão do cara Que é de facção é diferente, né, galera Então, ó lá, ó Vai mexer, ó Negócio que ele tá com medo, ó Vai, não vai, vai, não vai Isso aqui é uma ação de banco Eles tão tentando roubar o banco Ó, tiro Você pode ver que em momento algum, ó Eles tão dando tiro no carro No carro dos caras blindados Ó Ele tá indo pra dar uma olhada, ó O outro aqui continua abaixado Aqui a gente tem uma visão total Do que tá rolando aqui, ó Da ação, ó E você pode ver que o cara Que tá com a máscara de lobo ali Em momento algum ele deu a cara ainda, mano Os caras tão... Os caras tão espertos Onde o... Ó lá, ó lá, ó lá Ó o PM Vocês viram o PM? Ó lá, um PM já tomou pipoco, ó Ó Tem um PM morto, ó PM morto PM morto PM ali já caiu, ó Em vez do Steve já loot a arma dele ali, não Tem alguém atirando Quem que tá atirando? Ixi, o Steve aqui crachou, mano Ó a merda, ó a merda Não, mano Logo o Steve que tava em cima do telhado Crachou na ação Aí é foda Quando o cara tá perdido assim, o boneco, ó Tá vendo? Ele tá correndo perdidão, ó É porque ele... Teve uma VC e saiu da cidade Tá vendo lá, ó Ó lá, a polícia já meteu o balo no carro, ó Vamos ver quem tá trocando tiro É os caras aqui, será? Já? Ó lá, pior que é, ó Ó, o cara da máscara de lobinho já tá tentando pegar o cara, ó O Steve Tem um Steve aqui dentro, eu acho Quer ver, ó Já morreu também, ó Ó lá, ó O Steve que tava aqui morreu Acho que essa ação já era pros coxas, hein Ó lá, o Steve que tava ali morreu também, ó Vamos contar quantos de Steve morreu Um Ó Um, dois Três Ixi, o Steve que tava aqui morreu Um, dois Três Steve morreu, hein rapaziada Vamos fazer os cálculos, ó Um Steve foi pro saco Dois Steve foi pro saco O que tava ali teve um AVC Ó, assalto do banco concluído, rapaziada Os caras vão querer meter o pé Fica vendo, ó Vou ficar aqui vendo aqui, ó Provavelmente eles já vão entrar no carro e vão dar fuga O que que é aquilo ali correndo? Ó, é um dos caras, ó Vai lá lutear o PM Fica vendo, ó Ó Vai lutear o coxa, ó Aí rapaziada Vai lutear o policial, ó Ó lá Tá luteando o policial, ó Tá removendo as coisas dele, ó Infelizmente não deu bom pros polícia Ó lá Você viu que já saiu a pistola da mão dele, ó Ó lá Os caras, ó Os caras fazendo a contenção, ó Tá vendo que ninguém atirou, ó Ó lá, ó Esse aí vai de cobaia, ó Ó o lobinho vindo, ó Será que eles vão lá lutear os PM? Ou eles vão meter o pé? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Ó lá, ó lá, ó Esse é o cara com dinheiro, provavelmente, ó Tá escondido já de trás do carro Porra, os caras tão... Ó, eles tão até, ó Viu que não tem ninguém, mano Ó Ó lá, luteou, ó O cara descendo lá O que luteou o PM, ó Ó lá Tá indo lá lutear o PM, ó O cara de lobinho, ó Ó Vai lutear o Steve, ó Ó, onde que ele tá indo? Tinha um aqui em cima? Ó, os caras é esperto, mano Sabe onde tinha todo mundo, ó Ó lá, ó Tá indo lutear a metalhadura do Steve, ó Mais uma metalhadura na mão dos bandidos, ó Lutearam todos os PM, rapaziada Todos os PM Ó O cara tá pegando ele no carro blindado, ó Já vão meter o pé no carro blindado, ó Ó Ó, tá descendo Roubaram o carro do americano, ó Ó Deu um conflito aqui, vamos ver Entrou aqui Pegou dois Tá com a roda o pneu furado, hein Ele vai tentar pegar a moto, cara Vamos ver Pegou a moto Pegou a moto Vai sair todo mundo junto o bonde, ó Os caras tão metendo o pé, ó Assalto concluído, rapaziada Infelizmente nessa ação A PM Perdeu a ação pros caras aqui Assalto do banco concluído com sucesso Se vocês gostaram desse vídeo e querem ver mais vídeos como esse, galera Comenta aí embaixo, aí Me segue lá no Instagram Tamo quase batendo 10k Aqui no YouTube também Tamo quase pegando 400k no YouTube Então É... Quem puder compartilhar o vídeo Se inscrever Vai ajudar bastante E deixa aquele joinha E comenta aí se vocês gostaram Querem mais vídeos Como esse, ó Concluir o banco Limpar o banco Já era GG Fui Um abraço pra todos Tchau First things first I'ma say All the words inside my head I'm fired up I'm tired Of the way That things have been Oh Ooh The way That things have been Oh Ooh Second thing second Don't you tell me What you think That I can be Oh